Se a R7 for plantado, esse trope vai avançando por ali agora, o chato pelo outro lado vai se aproximando, o Miran também ficou complicado pra ele agora Eita, o Rian tá aí ó, o Rian tem ele aqui pra cima família, vai a tropa sendo eliminada Tem a chance aí agora do adversário dar a volta lá e pegar eles, quer ver? Ó, ficou complicado, os caras tão vindo, tá então, Beni, o chato ali pela região de fora Vai o Rian pelo outro lado Vai ele bebê, é 3, botou um no chão Ficou no chão, complicou pra ele, vai sendo levantado E agora o chato vai se aproximando, botou o primeiro, vai tentando a finalização Levou pelas costas, vai ter que tentar finalizar a tropa Ó, finalizou pra ali a tropa do Caio Foi eliminado, vai indo a caça, vai no 360 girando, complicado, são dois adversários contra ele A chance é agora, um tiro derruba, se ele der um tiro e derrubar consegue Agora, mais uma pra tentar então a finalização do adversário na sua frente A briga tá feia aí, bebê O chato tá jogando... Que isso? O chato chega por ali, acerta a boca do adversário sem piedade